Se não me molha, se não me trabalha com ele Ele é da chuva, porque ele é da chuva Se não me molha, se não me trabalha com ele E os corpinhos do cachoeira estão soltando Verão e dança, verão e filhos que me querem Alança a planta, a rica da vida e beleza E hoje, dois aos corpinhos da vida e prosperam Alança a planta, o沒 33, será que a vida E hoje, dois aos corpinhos da vida e 140 Tchau, tchau.